Feijão aqui na área, bom, vou mostrar pra vocês o mercado que eu tô atuando hoje. Vou mostrar aqui só o resultado, que é uma coisa legal, que não é muita gente que mostra, né? Então, 24 horas, ganhos e perdas. R$108,15, então tá com uma banca de R$100, consegui fazer R$100 hoje. Vou mostrar pra vocês o mercado que eu tô operando, tá? Esse mercado que eu vou mostrar pra vocês, ele não é o principal que eu tenho operado. O principal, eu tô vendendo essa estratégia por apenas R$20 uma vez na vida por Pix. Vai estar na descrição aqui, na descrição vai estar meu telefone, meu WhatsApp e meu Pix. Mas essa estratégia aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela também funciona muito bem, tá? Ela funciona basicamente da seguinte maneira. A gente vai vir aqui nessa liga aqui da Nespress, que é uma liga mais rápida. E a gente vai ver quem é o favorito. Então, cadê o favorito aqui? E aqui em cima, favorito. Nesse caso aqui é a Polônia, o visitante. E a gente vai fazer a seguinte entrada. Primeiro marcador de gol. Ou seja, a gente vai apostar que aqui não vai dar tempo, porque tá muito em cima. Deixa eu ver aqui se dá. Vai tá muito em cima. Cadê o primeiro marcador de gol? Aqui. O centro-avante da Polônia. Nesse caso, esse brother aqui é mod de 5, que ele vai marcar o primeiro gol do jogo. Então, pra gente ter um green. Nossa, o bete tá zoado hoje, hein? É ele que tem que marcar o primeiro gol. A entrada é essa, tá? Não tem mistério, não. O modelo ideal é que você monitore 5 jogos, que isso não esteja acontecendo, que não seja o centro-avante que marque. Normalmente, o centro-avante é o camisa 9 dos times, né? Normalmente não. Sempre é. Aqui na bete, né? Sempre é o camisa 9 dos times. Então, só você ver quem fez o gol, beleza? É bem simples a estratégia. Aqui, ó. Não teria batido. Acho que esse cara aqui, normalmente, é o ponto-direito, não é o 9. E também quem fez o gol foi o Irã. Vamos fazer uma aqui na Suíça, só pra vocês verem. Seria esse centro-avante aqui. Eu só vou fazer essa entrada mesmo, mas pra vocês visualizarem. Porque eu tô bem cansado já. E também já fiz minha meta do dia, então... Não vamos devolver o nosso lucro, beleza? Então, espera 5 jogos que o primeiro, que o centro-avante não esteja fazendo. E aí você começa a entrar, que aí dá pra ser bem assertivo. Porque ela não demora muito pra bater. Então, é até difícil ficar vendo 5 jogos sem bater, mas são só 5 minutos, então é tranquilo. Então, a gente precisaria que o centro-avante da Suíça fizesse o primeiro gol. Vamos ver se a gente vai conseguir. Primeiro gol do jogo, né? Então, você errou o primeiro ataque. E aí? Errou o segundo. Vamos ver se a Suíça vai atacar. Ó, a Suíça fez o primeiro gol, mas não foi o centro-avante, tá vendo? Foi o 11. Então, a gente tomou um red. Mas, deu pra entender, né? Era só pra mostrar pra vocês mesmo. Fechou? Valeu. Aquele abraço. E aí? E aí? E aí?